E fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E se essa é a sua primeira vez aqui, inscreva-se, o botão vai estar aqui embaixo, tá bom? Pessoal, hoje vamos falar sobre Funny Eggs, um jogo onde você tem a sua chance de conseguir personagens bons, personagens ruins É barato a entrada, se você quiser entrar, é de graça também, se você quiser entrar de graça, você tem a opção de começar um jogo de graça Tudo depende do que você está disposto a fazer, tá bom? Então vamos dar um check-up geral de como está o jogo, vamos mostrar a carteira do dev do jogo, como que está a nossa pool Ainda mais agora com essa mudança de layout ali, a galera se amarra quando tem uma atualização, quando muda isso, quando muda aquilo Então vamos ver tudo isso e vamos colocar na ponta do lápis se vale a pena ou não, cada um tem seus riscos, tá bom? Só lembrando que eu estou só mostrando a minha experiência com o jogo, não é uma dica de investimento E é isso aí, vamos lá! Olha que bonitinho, olha que bonitinho, gente! Eles roubaram o Goblin, de quem? De quem? De quem? Do Sunflower Land, é isso aí, galera, quer ver? Ó, ó, fala se não roubaram, ó o Globizinho aqui, ó o Goblinzinho aqui, ó E fala se não é roubaro aqui, olha só, meu Deus, eles são muito carinhas de pau, ó os Goblins, ó Fala se não roubaram, beleza! Beleza? Então, vamos já catar essas árvores aqui? É porque nós é catador de árvores, maluco! Então se você gosta de SFL, tem vídeo no canal também, hein? Tem vídeo no canal também! Olha só que bonitinho, ficou muito bonitinho, gente! Olha só, me lembra muito ali a nossa fazendia! Até os cogumelos, maluco! Até os cogumelos, até os cogumelos! Ah, aí foi demais, aí foi demais, aí foi demais! Então é isso, galera, é esse novo Layute aqui, então tem várias coisinhas aqui Acredito que onde esses Goblins estão fazendo aqui vai ter novas coisas, novos itens para poder melhorar Então vamos explicar um pouquinho sobre cada coisa que nós temos aqui É, quando você clica nesse negócio grandão aqui, é na sua mina, esse aqui é seu Mine Run, tá bom? Ó, Mine Run, sua Mine Rig, tá bom? Então esse aqui são todas as minhas NFTs que eu possuo no jogo Todas elas foram compradas com Doge, tá bom? Então eu tenho aqui o Pato que rosna, eu tenho o Gambá que fede, eu tenho a Galinha Galinha Eu tenho a Tartaruga, eu tenho a Ovelha do Mal Eu tenho muito, eu comprei essas daqui Pelo que eu percebi, não tem limite, tá bom, pessoal? Logo quando você começa nesse jogo, nesse Click Game aqui, você ganha um Caranguejo Esse Caranguejinho que tá aqui, ó E ele fica andando no mapa assim, fazendo companhia para todos os seus amigos Só lembrando que ele é de graça Só se você entrar pelo meu link de referência, vai estar aí embaixo, é claro, né, meu parceiro? Entra aí, ajuda o tio com esse trem aí E você vai ganhar um Caranguejo de grátis, ok? Já gente, se eu vir aqui em Stories, ó Lembrando, se você clicar aqui na casinha, não vai Você tem que clicar em cima do nome Aí aqui vai aparecer os ovos pra você, tá bom? Eu tô com 289 doges e eu vou comprar dois ovinhos hoje Pra gente poder tentar melhorar um pouco o nosso farm Eu, particularmente, galera, eu gosto de comprar esses dois ovos de início, tá bom? Porque eles têm um tempo de vida de seis meses E um tempo de coletar de três dias Eu, particularmente, eu gosto de comprar esses ovos daqui, tá bom? Nada impede você querer comprar os outros Mas, olha só, essa centopeia aqui é nova Eu não tinha visto ela não, hein, cadê? Tem um elefante aqui, tem um moceguinho Cinco meses, cinco meses Porque nós temos que reparar o quanto que essas coisas custam, né? Porque, igual, vou dar um exemplo A vida do meu de 100 aqui A vida dele é de seis meses Então, automaticamente Um desse de 30 MHz É melhor do que um desse de 60 MHz Pelo simples motivo Ele vai durar um mês a mais Se esse jogo durar seis meses, é claro, né? Não pelo simples motivo Então, ó, vou gastar aqui 30 Até o mais piorzinho, né? Aí aqui fica eras por elas Se eu pegar essa e pegar o ganso que buzina Tartaruga e o gancho Mas, se eu pegar, por exemplo, a galinha Ele é melhor do que o ganso que buzina, por exemplo É melhor que o gato gamer também Já no cão vigilante fica eras por elas Tá bom? Na continha bem esdrúxula, tá? Se eu colocar aqui o lobo ivante Que é nesse ovo aqui Que custa quanto? Custa 300 Então, se eu pegar esse lobo ivante aqui Que custa 300 Aí sim eu tenho uma vantagem Não tenho, na verdade, né? Porque ele tem 85 E aqui eu tenho 30 Então, vamos dar um exemplo Que eu vou lá e pego e tiro 3 Eu vou ter 90 durante seis meses Aqui eu vou ter 85 durante quatro meses Então, essa é a conta do que eu faço Tá bom? Aqui, então, nesse tipo de jogo Nessa experiência Então, aqui os melhores ovos pra mim São os dois primeiros Eu foco bastante apenas nos três primeiros ovos aqui Que são os ovos de 100 100 doge Tá vendo? Nem é 100, 99 Então, vamos comprar? Dois? Só pra gente não ficar falando aqui É... Só lembrando Que... Aí, beleza Eu comprei o ovo Aí, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que vir aqui na incubação Calma aí Então, galera Depois de debater um pouquinho Lá na comunidade do nosso Telegram Nossos ovos aparecendo aqui, ó No loud Ok? Então, eu vou vir aqui E eu tenho que enviar meus ovos para a incubação Eu cheguei Clico para enviar E clico para enviar novamente Ai, que caminhão chato Foi mal, galera Ó Então, eu venho aqui em incubação E é onde aparecem os meus ovos, né? Então, eu tenho dois ovos E eu posso ganhar qualquer uma dessas três belezuras aqui Para o nosso farm lindo, tá bom? Pessoal Antes dos meus ovos aí Eu vou... Claro que eu vou dar um pause aqui no meu vídeo Até para a gente abrir esses ovos juntos É... O link vai estar aqui na descrição De referência Seja todos bem-vindos Clica aí Porque começar é de graça Não te cobra Os caras estão desenvolvendo o jogo Estamos vendo isso aí Tem um link lá dentro do jogo Tem um link do Telegram também deles Então, a galera aí Estamos evoluindo Estamos melhorando um pouquinho Então, talvez 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 Pelo menos de graça Vale a pena a gente entrar Então, com isso aqui, pessoal É... Quando eu venho aqui em banco Mostra o valor para eu retirar, né? O valor para eu retirar são 50 DOJ E eu tenho que pagar 5 para o jogo Ok? É... De todos os meus investimentos Eu vou criando uma planilha, tá bom? Eu já saquei 550... Eu não estou depositando Eu não vou mexer na minha planilha E agora também Eu vou sacar Esses 91 Que nós... Que eu tenho aqui, né? Eu tenho 91 É... A minha carteira Ela já está vinculada E eu vou clicar em retirar Eu vou receber 86 Lá na minha Binance, tá? Então, quando eu voltar aqui A rede DOJ Ela demora um bocadinho Tá bom? Então, assim que eu terminar tudo Nós voltarmos aqui Com as nossas aberturas Nossos ovos Eu vou mostrar aí O saque dos ovos Ok, pessoal? Então, daqui 2 horas Pode olhar aí, ó 2h37 4h37 No meu computador A gente vai voltar aí Pra vocês vai ser em 3, 2, 1 Galera Voltamos E olha só que legal Mudou muita coisinha, né? Toda a tela de introdução Tá bonitinha Tem download para Android agora Tá tudo bonitinho Mudou muita coisa Depois a gente vai fazer um vídeo Sobre isso aqui O que é que nós queremos agora? Nós queremos Logar, né? Então, vamos vir aqui Incubação Eu acho que eu tenho que logar de novo Vamos ver Vamos dar um F5 Agora a gente tem que descobrir Onde que a gente loga aqui Opa Login Tá aqui na nossa cara Então, sou um robô Já entrei no jogo Vamos em incubação Vamos aqui, ó Quebrar um ovo Crack Vamos lá Vemos um gambáfidorento Lembra que eu falei agora E é mesmo aqui no vídeo Vamos lá Gambáfidorento Deu muito bom Agora você viu Eu só não quero a tartaruguinha Então Quebrar um ovo Vamos lá Ih, ih Veio a tartaruguinha Tá bom Não tá ruim Então conseguimos 45 De poder, né? Vai lá Comparando assim 45 de poder Nós conseguimos Basicamente Basicamente Um gato gamer, né? Basicamente isso daí É 30 com 15 Não, 30 É 30 com 15 45 Um gambázinho Game Tranquilão Então é isso, galeria Se você tem gostado Do vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o likezão E até a próxima Fui Ah, outra coisinha Eu esqueci aqui, ó O Binance Caiu Lá os 87 Dois na minha conta Tá aqui Pronto Fui Fui Tchau